É isso aí galera, eu sou o Bel, tô aqui na Queda Livre em Boituva, São Paulo, Centro Nacional do Taquetismo E agora vou fazer um foto muito doido com meu amigo aqui, a Ju Areia está ali Vamos molecão, namorada aqui, preparado? Vamos lá na cima então, né molecão? E essa moça aí quem é? Amor, dá uma boa para os familiares, foi um prazer conhecer vocês Ah, então cadê o beijinho então? Pode ser o último né, a bateria pode acabar, a gente não filma mais, a gente já garante Chega aí molecão Ah Castinha, pode sentar né? Vou botar a taxa aqui Tchau 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 Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno E aí moça, gostou? Parabéns aí, casal, olha para cá, arruma aí Vamos lá? Vamos lá então, parabéns aí Valeu, Cadalíbe!